Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo da série Como Montar Meu Treino Roda a vinheta! Nessa terceira aula eu vou falar pra vocês os quatro estímulos que vocês precisam para poder elaborar a sua planilha de treino Esses estímulos são Intensidade, Volume, Intervalo e Descanso Volume de treino é quantos dias da semana meu aluno vai treinar ou eu vou treinar Quantos exercícios eu vou fazer e por quanto tempo eu vou fazer Intensidade é o quanto de carga eu dei de trabalho no meu treino ou o quanto de estímulo total de carga eu dei até o final do meu treino Isso é a intensidade do meu treino é o quanto de carga ou o quanto de estímulo total eu dei até o final do treino Intervalo Todo estímulo precisa de um descanso para eu poder gerar uma nova energia para eu poder fazer uma nova série um novo estímulo Então eu dei um estímulo eu preciso dar um descanso para eu poder gerar uma nova ATP e poder dar outro estímulo Então o intervalo de descanso das séries eu vou precisar entender que o meu corpo precisa de uma adaptação Se você assistir um vídeo sobre ATP moeda energética você vai saber que o nosso corpo precisa de um tempo para gerar uma nova molécula de energia e para eu ter assim eu conseguir dar um novo estímulo Então tudo que eu faço em decorrer do meu treino eu preciso gerar uma energia e essa energia essa moeda energética é o ATP e quanto mais ATP eu tenho dentro da célula mais estímulo eu consigo dar Então o que eu preciso entender é que toda adaptação ele precisa de uma ATP e quanto mais adaptado o meu corpo está ao treino menos intervalo de descanso eu preciso dar O descanso é depois de um microciclo de treinamento eu preciso dar um descanso para eu gerar outro microciclo Então vamos dar um exemplo se eu treinei de segunda a sexta se eu respeitei todo o meu volume e toda a minha intensidade de treino eu preciso dar um descanso para na outra semana eu poder dar um novo estímulo Então se eu treinei geralmente de segunda a sexta eu dou um descanso sábado e domingo e gero outro estímulo a partir de segunda-feira ou se não dependendo de como eu voltar no treino eu posso dar um descanso no meio da semana e tudo isso vai ser determinado pela quantidade de intensidade ou quantidade de volume eu tenho no meu treino na semana anterior ou no microciclo anterior quanto mais volume de treino eu dou mais descanso eu preciso quanto mais intensidade e menos volume eu dou menos treino, menos descanso eu preciso então tudo que vai depender da quantidade de descanso vai depender também de qual adaptado o seu corpo está ao treinamento e de quanto seu corpo está adequado a fazer uma nova estima um novo treino um novo processo de treinamento esse foi o terceiro vídeo eu espero vocês no quarto vídeo de como montar o meu treino obrigado por assistir esse vídeo compartilha com seus amigos se inscreve no canal dá aquele like para ajudar a gente e valeu!